A CIDADE NO BRASIL 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 O teu prato que tu manda, perfeito, bonito, o que que é? Carne, peixe, ave? Pro meu gosto pessoal seria carne ou cordeiro, um cordeiro, uma carne, adoro cozinhar e fazer algumas coisas assim. Ah, tá perfeito. Gosto muito da culinária uruguaia, culinária argentina, culinária garuja. Até brasileira, né? Brasileira. A sobremesa é do outro lado. Morangos. Creme de ovos. Tá. E os morangos eu marinei no vinho do porto. Aí eu digo moranguinho. Eu vou botar um caldinho assim, quente, no vinho do porto. É. Dos morangos. Tá. Tá, e daí o cara vai comer... E o creme doce, o que que é? O creme é a gemada, que daí tu vai cozinhando com o leite, faz a gemada, vai colocando leite. Não é gemada. É um creme de ovos. Eu tenho de mostrar tua obra verdadeira, pela qual ganhaste milhares de prêmios. Enquanto tu serve aqui, vão ver por que que ela é famosa. Esse é o povo, que deve estar salivando, que já é madrugada, está a zero graus na rua. Eu não tirei o cachecol, porque posso perder a voz. Aqui tem uma amostra de quem é Dulce Helfner. Helfner. São as grandes fotos que ela publicou no mundo inteiro. Olha essa foto de Veneza. A cidade é podre. Essa foto aqui de Paris, Montmartre. O país é lá embaixo, aqui desce. Isso aqui é La Boca, Buenos Aires. E aqui tem essas fotos premiadíssimas do balé da Débora Colter, que agora está dançando Circo de Soleil, está fazendo a coreografia. De novo, um padre lendo. Enquanto não vem ninguém se convençar, está lendo aqui. Claro que estou aqui. É Lisboa, Portugal, visto da Torre de Belém. Toledo, uma cidade maravilhosa. Madri, Espanha. Nabo Forrageiro ganhou um prêmio. Por do Sol, em Poa, Monte Fuji, Japão. E é um livro, que é o livro inteiro, sou Mário Quintana, fotografado pela Dulce Houser. Uma fotógrafa famosa na cozinha. Mas tudo isso há um motivo desse pequeno jantar. Bicho de rua, Márcio. Bicho de rua. Tá, eu quero saber, tu és amiga dos bichinhos desde pequena ou te conscientizaste mais tarde? Desde pequena, mas a verdade é que isso vai evoluindo. Quando pequena, eu dava mais atenção aos meus. E depois eu percebi que a questão do bem-estar animal é muito mais ampla. Os animais têm direito também, né? Com certeza têm direito. E não tem ninguém que os defenda, eles não sabem se defender. Temos que ser a voz deles. Exatamente. O projeto Bicho de Rua tem quatro objetivos bem claros. A adoção sem preconceito, porque não se adota só filhote, nem só animais de raça. Existem animais que têm raça definida, existem animais adultos que precisam de casa. Animais de rua têm que ser esterilizados, têm que se conter esses nascimentos. Indiscutivelmente, claro. É a única forma de não abandonar o projeto Bicho de Rua. Ele tem um site hoje maravilhoso. Pode dizer, www.bicho-de-rua.org.br Tu queres adotar o quê? Um cão, fêmea, adulto, forte e médio. Vai lá, botou. Preto, branco, malhado, estampado, xadrez. Faz a pesquisa e o site te devolve as opções de adoção que tem. Isso tá bonito. Todas as convidadas e convidados hoje fazem parte do teu projeto, hein? Ou vem gente de conhecer o projeto? Na verdade, eu acho que tem pessoas que vieram pra conhecer, tem pessoas do nosso mailing que são apoiadores. Com essa atitude maravilhosa da Dulce, a gente já tá num andar que não enxerga só gente, enxerga bicho, enxerga ar, enxerga água. Também, natureza toda. Nós somos felizes por isso, porque a gente compartilha com esse povo bacana tudo isso. Ela veio em uma entrevista, ela tava no meio da entrada, volta correndo pra degustar Dulce Ralf. Com certeza. Um beijo e parabéns pelo projeto. Um beijo e parabéns pelo projeto.